Você conhece o poder e a utilidade das colas Círculo? Vem comigo que eu vou te mostrar! Cola líquida de silicone, indicada para trabalhos manuais que levam papel, papelão, espuma, madeira, enfim, vários outros materiais. Ela não possui metanol na composição e garante qualidade e perfeição às finalizações, disponíveis em 50 e 100 gramas. Cola universal para artesanato, ela é prática, transparente e com secagem rápida, é a opção perfeita para seus trabalhos manuais. Ela é ótima para arremates em peças de crochê, tricô, aplicações em bijuteria, papel cartão, rendas, entre outros materiais. A cola pano é irresistente às lavagens e é indicada para tecidos naturais como algodão e jeans. Muito usada para fazer barras de calça, decopagem, customizações, colagens de apliques, consertos de bainha, golas e punhos. Disponível nos tamanhos de 100 gramas e também 15 gramas. A cola quente é muito conhecida no mundo do artesanato e é a melhor opção para trabalhos em EVA, tecido, papelão, plástico, madeiras e bijuterias. Adesivo instantâneo da Círculo é de média viscosidade e possui um elevado poder de aderência, além de rápida velocidade de adesão em metais, plásticos ou borracha. É ideal para aderir materiais porosos ou absorventes como madeira, couro e tecidos, disponíveis em tubos de 20 gramas. A termolina leitosa é um ótimo impermeabilizante para materiais porosos e tecidos de algodão. Ela é considerada o verniz do tecido, pois evita o desfiamento. Pode ser aplicada sobre tecidos, com a pintura já seca e na bainha invisível, aplicando com um pincel ou um rolinho de espuma. O resultado, após a secagem, é um acabamento perfeito e transparente, disponíveis em potes de 100 ml. Fixa-crochê, como o próprio nome indica, é perfeito para deixar os seus trabalhos com aspecto de engomado. Mas, atenção, ele não deixa a peça dura ao ponto de modelar. Apenas fortalece o seu tamanho, evitando aquelas pontinhas de trilho de mesa levantados, por exemplo. E você encontra em 250 gramas a embalagem. Já o endurece-crochê é uma resina usada para endurecer e dar formato às peças de crochê, tecidos, juntas, entre outras. Utilizando o endurece, o artesão pode moldar a sua peça de maneira desejada. A aplicação em linhas, barbantes e tecidos devem ser feitas de forma uniforme com um pincel. E após modelar a peça de maneira que você deseja, é só deixar secar por 72 horas. E por último, a resina adesiva para tapetes antiderrapante da Círculo é a melhor opção para você dar estabilidade aos trabalhos prontos, como tapetes, trilhos de mesa. Além de segura, ela é produzida com material de excelente qualidade, que evita escorregões e acidentes. Indicadas para peças prontas, tanto no crochê ou até em tecidos. Eu preciso deixar esse recado muito especial aqui pra você. Se você ainda não faz crochê e tem vontade de aprender, ou você já faz crochê e não sabe como vender, como ganhar dinheiro com o seu hobby, gente, eu indico pra vocês o curso Lucrando com o Crochê. Esse curso já transformou a vida de muitas artesãs. Nele, você vai aprender desde os primeiros pontos, passando por módulos como precificação. E também, gente, vocês vão aprender a transformar o seu crochê em um verdadeiro negócio lucrativo. Então, depois desse vídeo, vocês deem uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar fixado nos primeiros comentários, tá bom? Invistam em vocês, invistam em conhecimento e venham ganhar dinheiro com o curso Lucrando com o Crochê. Então, vamos lá.